Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me ama, naimungola e da vontade de Deus para minha alma, me abençoa minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe Amém Vem de Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe Amém Vem de Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe Amém Suprema Majestade, eu venho em Sua Divina Vontade Em nome de todos o primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a Ti as homenagens que tens direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graça, fazer toda a reparação Por todo e por cada pecado Vem Senhor na Tua Divina Vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade Dá-me a Tua Divina Vontade Vem Divina Vontade Nesta ação que eu estou a fazer Em todas as ações que eu farei durante o dia Eu não sou nada, Deus é tudo Pai, eu Te amo Confia-te Livro do Céu, volume 4 Capítulo 25 29 de outubro de 1900 A coisa mais essencial e necessária no alma é a caridade Depois de ter passado alguns dias de privação, de silêncio Esta manhã ao rio bendito Jesus disse Vê-se que não é mais vontade Tua o meu estado E sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços Por esta fala esqueci o estado penoso dos dias passados E corri aos seus braços E como se via o lado aberto disso Estava aqui, Luísa vem falar Que já tinha passado vários dias, né Sem Jesus, privada de Jesus Sofrendo a privação Sem Jesus vim e sofrendo em silêncio E logo ao fim, a louvorri Logo que ela viu Jesus Disse que não era mais Se vivesse não era mais vontade de Jesus Que ela vivesse nesse estado E Jesus fala pra ela que sim, sim, sim Levanta-te e pega a Luísa pelos braços E depois ela vê Jesus com o lado aberto Depois de ter pego ela pelos braços Luísa logo esquece de tudo, né Quando Jesus fala sim, sim Que era vontade dele, né Que ela vivesse nesse braço E vivesse nesse estado, né Então, logo que ela vê a fala de Jesus Ela esquece tudo do sofrimento que ela tinha passado De privação, né Então, ela fala pra ele Ela fala que esquece de tudo E se joga, corre Se joga nos braços de Jesus E ao se jogar, vê O lado aberto de Jesus E ela fala Meu amado, já faz algum tempo Porque não me admitiste A chupar do teu lado Peço-te que me admitas Hoje Jesus Amada minha, bebe Pois ao teu prazer Cura-te Quem pode dizer Minha alegria E a videz Com que pus minha boca Para beber Daquela fonte de vinho Então Aqui Luísa logo Quando vê O lado aberto de Jesus Ela Pergunta a Jesus Faz um questionamento Que já fazia muito tempo Que ele não admitia Que ela chupasse O lado aberto de Jesus, né Então Jesus vai E admite ela Que ela pede Que hoje Ela chupa, né O lado aberto de Jesus E Jesus diz Amada minha, bebe Autoriza ela a beber E que ela Se fizesse Curar Curar, né Bebe ao teu prazer E te cura Te cura Desta vontade Ela estava Sentindo De chupar O lado aberto De Jesus Ela fala Que ao chupar Quem poderia dizer As alegrias Que ela estava Sentindo, né Ao colocar A boca E beber Daquela fonte Divina, né Então ela continua Depois de beber Até não ter Mais onde colocar Nem sequer Outra gota Separei-me E Jesus me disse Sacia-te Sacia-te Se não Segue Bebendo E eu Saciada Não Porque desta Fonte Quanto mais Se bebe Mais Cresce A sede Só que Sendo muito Pequena Minha capacidade Não sou capaz De Conter Mais Então Logo que Jesus Se separa Né Luisa Se separa Bebe Até Se esgotar Né Jesus Fala Para ela Que Pergunta Se ela Estava Saciada Se não Tivesse Ela Poderia Voltar A beber De novo E Luisa Fala Que Estava Saciada 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 Não Não Estava Saciada Porque Quanto mais Ela bebe Da fonte Né Mais Vontade De Beber Cresce Né Mais Sede Ela Tem É E Essa 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 Fonte Aberta Aqui De Jesus É É As Graças Né Que lhe dá Por exemplo Do livro Do céu Para nós Estudar É É Porque Quanto mais A gente Estuda Quanto mais A gente Lê É O livro Do céu Mais A gente Quer mais E A sede Mais A sede De aprender As coisas De Deus Não só O livro Do céu Mas Aquela sede É Quando a gente Tá Com Uma Experiência Com Deus É A gente Quer sempre Mais E nunca Fica saciada Porque Quanto mais Você aprende Quanto mais Você está Com Na presença De Deus Mais Jesus Vai Alimentando Você Mais Jesus Vai Soltando Luz A você E Quanto mais Você Recebe Mais Você Quer Receber Né Então Esse É O leite De hoje Que Jesus Quer Nos Dar É É Que Nós É Aprenda As coisas Que Ele Nos Dá É Que Nós Sabemos Receber As Graças Divinas De Deus Né É Porque Quanto mais Ele dá Mais A gente Tem Aquela sede Aquela Vontade De Estar Com Jesus É Aprendendo As Coisas De Deus Né E E Luisa Fala Que Ela Não Fica Saciada Porque É Pela Pequenez Dela Né Ela Não Tem A Capacidade De Se Lutir Tanto É Com As Graças De Deus É Nós Também Nós Não Temos Essa Capacidade De Aprender As Coisas De Deus De Receber As Coisas De Deus Assim Né Por Isso Que Deus Dá O Entendimento As Graças Dele Aos Pouquinhos De Aprendizagem Dia a Dia Cada Dia A gente Vai Recebendo As Duas A Gente Vai Se Alimentando Bebendo Desse Leite De Jesus Porque Nós Nós Somos Pequenos Nossa Mente É Pequena Nós Não Podemos Suportar As Coisas De Deus Tudo De Uma Vez Então Jesus Vai Aos Pouco Abrindo Espaço E Lançando As Graças Sobre Nós Guardando Essas Graças Dentro De Nós Dentro Dos Nossos Quartinhos Que Estão Vazios Jesus Vai Preenchendo Esses Quartos Vazios Que Há Em Nós Na Nossa Alma Né Então Ele Continua Né Depois Disto Via Com Jesus Outras Pessoas E Disse A Coisa Mais Essencial E Necessária Numa Alma É A Caridade Se Não Há Caridade Acontece Como Aquela Família Ou Reino Que Não Tem Governo Tudo Está Transtornado As Coisas Mais Belas Ficam Descurecidas Não Se Vê Nenhuma Harmonia Quem Quer Fazer Uma Coisa E Quem Outra Assim Acontece Com A Alma Onde Não Reina A Caridade Tudo Está Em Desordem As Mais Belas Virtudes Não Harmonizam Entre Elas Por Isso A Caridade Se Chama Rainha Porque Tem Regime Ordem E Dispõe Tudo Então Luísa Depois De Tudo Isso É De Ter Passado Com Jesus Jesus É Apresenta A Luísa Pessoas Que Que É Que Vai Falar Que A coisa Mais Essenciais É Da Alma Que É Necessário A Alma É A Caridade É É A Caridade Jesus Dá o Exemplo Aqui É Da Da Das Famílias Né Dos Reinos Quando Não Há Caridade Né Quando Não Há Caridade É Como Uma Família Ou Reino Que Tem Governo Que Não Tem Governo E Tudo Está Em Desordem As Coisas Mais Belas As Coisas Mais Belas Ficam Obscurecidas Feias Não Tem Ordem Né Não Tem Harmonia Nas Coisas As Coisas Ficam Distorcidas Se Você Vê Uma Coisa Já É Outra Coisa Não É Não A Sua Mente Fica Distorcida Do Que Você Vê Não É Como Reino País Né Que Eles Fala Um Reino País Sem Governo Uma Coisa Desgovernada Sem Ordem Pessoas Que Não Tá Nem Aí Pra Nada Pessoa Que Não Respeita Nada Não Respeita As Coisas Públicas Não Respeita O Seu Ambiente Que Está Não Tem Zelo Nas Coisas Da Sua Própria Casa Ninguém Reina Ninguém É Tudo Desordem É Uma Bagunça Né Então Jesus Vem Falar Que Assim É Igualzinho A Alma Igualmente A Alma Né Que Quando Tá Sem Caridade Tudo Fica Em Desordem A Alma As Coisas Belas As Virtudes Fica Sem Harmonia As Coisas De Deus Ficam Sem Harmonia Você Não Consegue Aprender As Coisas Você Não Consegue Guardar Receber E Guardar As Coisas As Graças De Deus Né Fica Sem Fica Sem Desordem Porque Jesus Fala Que A Caridade É A Rainha Né Que Põe Ódio Nos Todas Então Que É O que Reina Na Alma É A Caridade A Caridade Que Que Manda A Caridade Que Ordena É Que Ajeita Que Organiza É É A Embeleza Sua Alma Né Então É Que Nós Possamos Exercer A Caridade Né Para Com Os Nossos Irmãos Né Com Oração É Acolhendo Nossos Irmãos É Conversar Com É Partir Lá O O Nossos Aprendidades Com Nossos Irmãos Amar Nossos Irmãos Tudo Isso É Caridade Acolheu Nossos Irmãos Quando Está Necessitando Não Só Com É Um Alimento É Mas Sim Também Com A Palavra Com Oração Com Gestos De Amor Tudo Isso Aí É Caridade Né Que E Isso Põe Em Ordem A As Coisas Mais Belas Que Há Na Alma Né Que As Virtudes Mais Belas Né Que Que Há Na Então A caridade Que Deus Abençoe Fiat 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 B B B B D B Tchau, tchau.